Sra. Presidente Rosa de Freitas, nobres colegas parlamentares, amigos, imprensa, servidores desta Casa, venham a esta tribuna me apresentar a muitos dos nossos companheiros. Sou César Halum, do Estado do Tocantins, é o meu primeiro mandato como deputado federal pelo PPS. Mas venho também a esta Casa para cumprir um desejo de muitos dos meus companheiros ex-deputados estaduais que hoje estão nesta Casa como deputado federal. Tive o privilégio durante a minha vida pública de ser presidente da Assembleia do meu Estado e a honra e o privilégio de presidir a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, a Unale, que congrega os 1.079 deputados estaduais do Brasil, as 26 Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital. Desses, hoje já identifiquei nesta Casa mais de uma centena de deputados estaduais e que hoje são deputados federais. E as Assembleias Legislativas do Brasil têm uma demanda, uma demanda importante. Com a Constituição de 1988, no que se referia à criação, emancipação e fusão de novos municípios, a Constituição de 1988 fez este texto. A criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórica cultural do ambiente urbano. Far-se-ão por lei estadual, obedecido os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependendo de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Portanto, isto era uma prerrogativa das Assembleias Legislativas. Do pouco que elas podem hoje decidir, esse era um dos pontos positivos para um deputado estadual. Mas em 1996, a mesa diretora desta Casa apresentou a emenda constitucional número 15, que tem o seguinte texto. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Far-se-ão por lei estadual, dentro de período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia e assim por diante. Retirou das Assembleias Legislativas o seu poder legislativas. De 1996 para cá, não foi criado mais nenhum novo município nesse país. O Congresso Nacional não dá conta de votar matérias que tramitam nesta Casa há oito, dez anos. Não tem como se preocupar em resolver problemas de emancipação de município nos estados. Isso é uma delegação das Assembleias Legislativas. Como decidir no Estado se um distrito, se um povoado vira distrito, é competência das câmaras municipais. Baseado nisso, nasceu a Unale, para que fizesse esse movimento de retornar às Assembleias Legislativas as suas prerrogativas. E foi apresentado a PEC 13 pelo senador Sérgio Zambiasi, com assinatura de mais 27 senadores e de 14 Assembleias Legislativas. Infelizmente, no final de 2010, esta PEC foi para o arquivo no Senado Federal. E nós precisamos devolver essa competência às Assembleias Legislativas. E eu queria, senhora presidente, que tem dado muita atenção aos parlamentares e às nossas reivindicações, que olhasse com atenção essa situação. Nós não podemos, nesta casa, ter os deputados estaduais como apenas companheiros de dobradinha em campanha eleitoral. Os deputados estaduais precisam ser fortalecidos na sua ação de legislar. O parlamento estadual é importante para a democracia do Brasil. E essa será uma matéria que trarei a esta casa, na forma também de um projeto de emenda constitucional, já que a PEC 13 foi arquivada no Senado. E espero contar com a colaboração e a contribuição de inúmeros parlamentares desta casa. Mas que nós, da Unali, já estamos fazendo um trabalho de agruparmos os mais de 100 deputados.